Tá começando mais um vlogzinho pra vocês galera, bom dia, sabados tô levantando, tem que trabalhar, vou reclamar não, porque trabalho tá difícil Então galera, vou fazer um vlogzinho pra vocês hoje, do meu meio dia né, porque hoje como é sábado, hoje é meio expediente que eu trabalho Então eu tô levantando aqui, vou fazer um cafezinho, mozão já tá ali na mesa, dá um tchau aí mozão, no escuro, que eu não sei quem tá fazendo no escuro, gente Mas enfim, a gente vai tomar um café aqui, eu vou filmar tudo pra vocês, hoje é meu dia Oi galera, voltei, mesa posta, ó, dá um oi aí mo Oi gente, como é que vocês estão? Nossa, ó, vamos tomar um cafezinho né, e vou descer pra trabalhar, não sei que milagre que ele acordou cedo hoje Vocês não ligaram gente, porque eu de manhã, o meu humor é péssimo, tá, eu tô aqui de blusão, eu não sei porque ele tava gravando assim de blusão Gente, mas é o nosso dia, ó Não, é o seu dia, o nosso dia, já me gravou de blusão, né, eu tô aqui fazendo a lista do mercado Pra não perder o costume, né, e é sobre isso gente, e se você tá assistindo esse vídeo aí e você não é inscrito, tá esperando o que? Se inscreve no canal, deixe comentário, compartilhe, deixe seu like, entendeu, joga no grupo dos amigos e é sobre isso E vamos fazer o que? Um bom dia com alegria Bom galera, vamos embora, pra luta diária, né, o ponto de ônibus já é nosso Minha casa aqui tem um ponto, mas eu nunca consigo pegar o ônibus no ponto em frente à minha casa, eu nunca consigo Ai, ninguém merece, então vamos pro ponto de ônibus Música Bom, galera, pra quem não sabe, eu sou promotor de vendas, entendeu? Tava nesse mercado, agora eu tô indo pro próximo. Então, bora lá, galera, porque pode parecer que não, mas hoje tem serviço, tá? Gente, concluí minha etapa, tá? De hoje, graças a Deus, etapa concluída. Atendi os mercados que eu tinha que atender agora, eu estou indo buscar minha sobrinha, porque, na verdade, eu ia no mercado fazer umas compras, mas eu achei melhor vir buscar minha sobrinha, que ela vai lá pra casa hoje, entendeu? E é sobre isso. Aí eu vou mostrando pra vocês a hora que eu chegar lá e encontrar com ela. Beijo! Bom, galera, como eu disse, acabei de buscar a Manu, dá um oi, Manu. Ela tá indo lá pra casa e é sobre isso. Agora a gente vai ver se a gente vai passar no mercado pra comprar algumas coisas ou se a gente vai em casa e depois mais se a gente vai no mercado. Mas aí vocês vão acompanhando aí, tá? E não deixe de deixar seu like. Beijo! Voltei, galera! Bom, como vocês podem ver, estamos fazendo uma caminhada básica. O que que acontece, gente? O ônibus demorando muito. Não sei o que que acontece nessa cidade, gente. E se eu fosse o prefeito daqui, eu acho que eu faria o metrô, né, Manu? Uhum! Manu chupando pirulito. E eu fazendo ela caminhar, gente, que ela detesta caminhar. Mas é sobre isso, tá? A gente tá descendo e vamos rumo ao ponto de ônibus. Beijo! Gente, não adiantou. Viemos no mercado fazer umas comprinhas básicas, porque o Michael só Deus, né? A Manu tá aqui. E agora eu vou acabar de comprar as coisas aqui pra gente ir embora, porque eu não aguento mais o mercado. E se der confiança pro Michael, meu filho, só vai aumentando. Vou mostrar pra vocês o que que a gente comprou. O que que você vai querer comprar? Trai, dentinho. Mostra pro povo. Pra olho da cara, gente. Não sei. Mas é ela que vai pagar, então é sobre isso. Beijo! Vou mostrar pra vocês aqui as comprinhas. Gente, de início é isso. Um refrigerante, uma massa de pastel, entendeu? Uma farofa que o Michael deve fazer. Isso daqui não sei se é churrasco. Entendeu? Uma massa de pastel com uma carne moída. Que massa? A gente vai ver filme, né, Manu? Uhum. E é sobre isso. Agora eu vou pegar o cigarro dele, senão ele dá na minha cara. E... O que que ele falou, Manu? Chocolate. Chocolate. Tá? E é lógico que eu vou pegar uma cerveja também, que eu não sou obrigada. Beijo! Bom, gente. É sobre isso. Agora nós vamos pra casa, né, Manu? Uhum. Já compramos. O que tinha que comprar? A bolsa tá cheia. Agora a gente vai embora. Bora pro ponto de ônibus. Né, Manu? É o ônibus. E é sobre isso, né, Manu? Podia ir de Uber. Podia ir de Uber. Mas nós vamos de ônibus e a gente é dessas. Beijo. Bom, gente. Já estamos chegando em casa, né, Manu? E... É sobre isso. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado desse vlogzinho básico, entendeu? E... Se inscrevam no canal, tá? Ative o sininho de notificações, tá, galera? Que isso é muito importante pra vocês não perderem nenhum vídeo. Comentem muito e deixe seu like. Beijo. Até o próximo vlog. Oh, guys!